Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez letras. Aí eu trouxe o conflito, né? A quantidade de letras e a quantidade de bocas. Letras. Mas tem quantos pedaços? Quantas sílabas? Um, dois, três, quatro. Isso aqui, ó, é o jeito que a gente fala, tá? Vou misturar, vou misturar tudo. Jô! Qual desses que é o Jô? É o Jô e o Jô. Mas, você nem olhou na piscina? Nem precisou? Qual é o Jô? Qual é o Jô? É o Jô e o Jô. Como é que você sabe? E aí eu vou sempre reforçando pra ele essa, né? Essa reflexão. Como é que ele está sabendo? Pra ele observar como é que ele está pensando, né? Isso é metacognição. O Jô e o Jô e o Jô e o Jô. Vamos ver quanto está faltando agora. Jô! É o Tênis, é o Tom. E o Tom. Viu que ele já nomeou a sílaba? É o Tom. Ele não falou o T, o O e o N. É o Tom. Muito bom. Ele aprende muito rápido. Pum!